Tem de ser o momento certo No momento perfeito Com a quantidade certa de magia Uau! Apresento-lhe o anel E ela diz sim E assim vivemos felizes para sempre Oh bolas Tu nunca te vais esquecer deste dia dos namorados Que emocionante É isto que eu tenho de dar a sua A qualidade do anel te mostra a qualidade do homem Não vende anéis em plástico E o Sam vive com robôs Não tem planos para o futuro Ele está sempre a fazer planos Faz a pergunta Faz a pergunta Faz a pergunta Só que nunca correm como ele quer Aqui estou eu Tu és o Oscar O super vilão Grande robô Oscar vai destruir a cidade Isto não me parece nada bem Oscar está a destruir tudo no seu caminho Oh isto é tão divertido O que é que fazemos? Podemos fazer tudo Somos super heróis Quase tenho pena de vocês Zeros Diz-se heróis Não é o anel que conta É sua Toma Não adormeçam Eu consigo fazer isto Estás louco Claro que está louco Está apaixonado Simas της-se heróis Apararam Great, great game!